Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, 12 versículos, 14 ao 16. Caríssimo, escrevo com esperança de ver-te em breve. Se tardar, porém, quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não pode haver dúvida de que é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, foi justificado no espírito, contemplado pelos anjos, pregado às nações, acreditado no mundo, exaltado na glória. Salmo responsorial retirado do Salmo 110. Grandiosas são as obras do Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo amor e admiração. Que beleza e esplendor são os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. Grandiosas são as obras do Senhor. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 7, nos versículos 31 ao 35. Naquele tempo disse Jesus, Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo, Tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes, Ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis, Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Meditando a Palavra de Deus A leitura se refere à igreja como a casa, habitação de Deus, onde as pessoas devem relacionar-se familiarmente como filhos. Este relacionamento amistoso, entre si e com Deus, é a garantia da permanência da igreja, como coluna e fundamento da verdade. Essa verdade de que a igreja é a guardiã do mundo, traduz-se aqui como o grande mistério da piedade. Com três contraposições, salienta-se esse mistério como o único grande mistério da revelação de Deus em Cristo. Ele, Jesus, manifestado na carne humana, foi justificado no Espírito pela ressurreição. Contemplado pelos anjos como o Senhor, foi anunciado, pregado, também aos povos como o Senhor. A partir da pregação, é seguido na fé por muitos, no mundo todo, enquanto nos céus, na glória, é exaltado, triunfante sobre o pecado e sobre a morte. No Evangelho, a rejeição à pregação de João e à revelação de Jesus, expressa em termos sapiensais, é como ouvir música e não dançar, e ouvir lamentações sem chorar. Jeremias capítulo 5, versículo 3 Apesar da rejeição, por parte de seus contemporâneos e por muitos nos séculos futuros, a sabedoria, Jesus, foi justificada por todos os seus filhos. De forma sapiençal e ou enigmática, afirma-se que o plano de Deus, Lucas capítulo 7, versículo 30, em Jesus, foi reconhecido, justificado, pelos filhos que o receberam e o receberão. O projeto salvífico de Deus, apesar da oposição e da rejeição, realiza-se pelos que aderem à pessoa de Jesus. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém.